E voltando ao Brasil, vamos saber agora qual é a previsão do tempo pra todo o país com a Gabriela de França, que já tá aqui. Boa noite, Gabi. Oi, Cláudia, boa noite pra você, pro Boris. Calorzinho hoje em várias cidades aí do Brasil, inclusive na capital paulista, olha só. Em São Paulo, terça-feira quente, de sol e seca, viu? O tempo ficou bastante seco, baixa umidade do ar na casa aí dos 40% é considerado o estado de atenção ideal, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é 60%. Por isso, gente, nessas condições, quando o tempo fica muito seco, o recomendado aí, a dica, né, é beber bastante água. E entre ontem e hoje, choveu muito em várias cidades do sul do Brasil. A gente vai ver imagens aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a chuva veio acompanhada de vendaval, raios e muito granizo. Olha só as ruas como ficaram. Parece até neve, né, o tamanho das pedras de gelo por lá. Bom, essa chuva deve aumentar aí nos próximos dias, tá? Em Santa Catarina, no Paraná, chove também no estado de São Paulo. E a gente vê aqui, olha, São Paulo amanhã tem previsão de pancadas de chuva, tá? O tempo muda, portanto, na capital paulista. Essa chuva vai deixar o tempo mais fresco, a máxima não passa de 24 graus, mas na quinta e na sexta o sol volta a brilhar. E volta a esquentar também, máxima de 27 graus. No sul do Brasil, a chuva aumenta aí, como eu estava dizendo, em Santa Catarina, no Paraná, chove também no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul. Agora, no Rio Grande do Sul, para de chover, o tempo volta a ficar firme e seco. Vamos começar o nosso tour, então, lá em Porto Alegre, na capital gaúcha, onde amanhã o tempo fica bastante aberto, não tem previsão de chuva, mas mesmo assim faz friozinho, mínima de 15 e a máxima não passa dos 20 graus. Bem diferente de Cuiabá, no Mato Grosso, onde o sol brilha forte o dia todo, mas por lá esquenta bem, viu? 34 graus de máxima e atenção para a baixa umidade do ar. Agora, no extremo norte do Brasil, alerta para temporal, é chuva forte, com raios, vendaval e máxima de 31 graus. E essas pancadas de chuva vão se espalhar aí, mais uma vez, pelo norte do Brasil. Apenas o Tocantins, sul do Pará e Rondônia que escapam dessa chuva. No nordeste, a chuva diminui. Ela ainda cai de forma isolada, fraca, passageira, em algumas áreas do litoral. Agora, atenção aqui, olha, no litoral de Sergipe, bastante chuva, tempo carregado. No restante, o tempo fica firme. Aí, a gente continua com a atenção para a baixa umidade do ar no interior do Brasil. O sol brilha forte o dia todo, desde o Rio de Janeiro, passando aqui pelo nordeste, pegando aqui praticamente todo o centro-oeste do Brasil. Portanto, amanhã, muito sol nessas capitais aqui, olha, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. E aí, atenção para a grande variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, olha, mínima de 16 graus apenas em Brasília e BH. E a máxima de 28 graus, esquenta rapidinho durante a tarde, típico do outono, né? Típico do outono, vamos aproveitar enquanto tem esse solzinho também. Pois é, gente, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.